Banho de mar, de cachoeira, tocando tambor, levantando a poeira Que cola comigo, não fica de fora, chora meu capaco, bandeira e viola Tem que ser viola Nali que vale, de norte a sul, é pra levantar bandeira Tem samba dura e capoeira Capoeira Povo que vem, gente que vai, vida que se vai Quem é que vai mais? Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, chora Chora bananeira, chora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, chora Bananeira, chora Chora, bananeira, chora Cê é pra tocar, vim cá Cê é pra dançar, cê é pra cantar Cê é pra tocar, cê é pra tocar, vim cá Cê é pra dançar, cê é pra dançar, vim cá Cê é pra dançar, cê é pra tocar, vim cá